E muito bem, já estou super bem acompanhado aqui das nossas especialistas de hoje, Ana Carla Znar, ela que é advogada do Miranda Lima Advogados, especialista em seguros, e também a Sabrina Creder, ela que é sócio e rede de tecnologia e inovação, também do Miranda Lima Advogados. Primeiramente, quero agradecer a participação, reservar esse tempinho para conversar conosco, com os nossos espectadores, muito bem-vindas. E vamos falar já aí direto ao assunto, claro, falar sobre visual law no mercado de seguros. Vamos começar com a Sabrina, então. Sabrina, o que seria, então, esse termo visual law? Como que ele se aplica para o dia a dia do direito? Você como especialista e representante do Miranda Lima Advogados. Oi, como vai? O visual law, ele, fazer uma pequena introdução para que o pessoal que não conhece o termo e não está familiarizado, possa entender do que se trata, né? O visual law, ele é um ramo do legal design. O legal design, ele é baseado no método do design thinking, que tem, por princípios, a empatia, a colaboração e a experimentação. A empatia, que é o foco no usuário, né? Que todos os serviços, todos os produtos, todas as soluções são desenvolvidas, considerando a perspectiva e a necessidade do usuário. A experimentação, que é você submeter os produtos ou serviços que você está desenvolvendo a um processo de teste, interação, interação com o destinatário da informação, o usuário, né? E a colaboração, que é a integração de pessoas com modelos mentais diferentes, mindsets diferentes, para alcançar resultados inovadores. O visual law, ele é um ramo do legal design e ele está, o que que ele faz, né? Ele transforma a linguagem jurídica em linguagem visual gráfica, em forma de vídeos, infográficos, às vezes até histórias em quadrinhos, né? Para que a pessoa, o destinatário da informação, consiga alcançar aquela informação jurídica que está sendo transmitida. Bom, gente, como é que a gente vai usar essa ferramenta aí, tão riquíssima como a doutora Sabrina teve essa introdução, no mercado de seguro, né? Ele vai ser utilizado tanto na esfera judicial, como na esfera extrajudicial, né? Na esfera judicial, auxiliando, né, ou defesas nas peças, naquele ponto mais discutido, naquele ponto sensível, trazendo uma informação que de repente está na pólice, que não estava bem discutida, ou bem detalhada para o usuário, a gente traz isso em forma de infográfico, como a Sabrina falou, às vezes num desenho, num padrinho, né? Para explicar. E na questão extrajudicial, ela vem nos auxiliar nas pólices, né? Aquele documento tão extenso, as letrinhas pequenas, nem todo mundo tem paciência de ler, Então, o visual vem para justamente destacar e simplificar, trazer essa questão que a gente já falou, né? Da empatia para o usuário, né? Aquela informação mais fácil, mais simplificada, para tanto o segurador como o segurado, eles diminuam qualquer falta de informação sobre aquela pólice. E isso é quase para o pessoal que é entusiasta de design, tem vários que acompanham aqui o JRS, sempre comentam, hein? Ah, a identidade visual do canal, enfim, né? Estão se identificando muito com o que nós estamos falando aqui, né? Ou seja, a questão de empatia, né? De levar em consideração a experiência, a jornada de quem está ali observando, no caso, os dados provenientes, claro, do universo jurídico. É mais ou menos essa linha? Quem quiser começar, pode começar. É, mais ou menos essa linha, assim. O uso dos recursos gráficos e visuais, ele torna a informação mais clara e mais fácil compreensão, né? Como eu falei antes, a gente pode citar como que esses, os guias que foram utilizados em formato de quadrinhos pela polícia de Nova York, para menores infratores que tivessem sido presos, como eles poderiam agir, como eles poderiam, a quem eles deveriam recorrer, nesse caso. Ou outros exemplos, por exemplo, como contratos. Contratos destinados, contratos de trabalho, por exemplo, destinados a trabalhadores rurais, que têm pouco acesso à informação, têm pouca instrução, às vezes não são alfabetizados. Então, os contratos têm exemplos, inclusive nos Estados Unidos, em outros países, de contratos que são muito mais gráficos, têm muito mais desenhos do que palavras, auxiliando, assim, com que o trabalhador consiga alcançar aquela informação jurídica que está sendo passada e consiga entender os seus direitos, que é muito importante. Muito bem. E, Ana, no mercado seguro, especificamente, como que isso pode possibilitar, por exemplo, fala-se até em uma reestruturação completa do conteúdo, das apólices, das condições gerais. Como, na prática, isso funciona? É, é uma reestruturação gráfica. É para trazer aquilo que a gente, muitas vezes, não tem a paciência de ler para perto do consumidor. Então, uma apólice muito extensa, ela pode ter uma capa onde você tem infográficos ou até quadrinhos, né, onde explica que se você beber e não quiser, não pode, né, dirigir, você não precisa de um táxi, você aciona a sua seguradora, que ela manda o motorista te buscar. Então, você não precisa nem de serviço de aplicativo, nem nada, você aciona a sua seguradora e isso chega até você. E, às vezes, é um benefício que você não viu na sua apólice, porque ela estava lá no meio daquelas letrinhas todas. Óbvio, né, a apólice é o contrato, né, da seguradora com o segurado, ela é muito importante, a íntegra dela deve permanecer, mas o VisualOV vem para justamente aproximar nós, usuários, os consumidores, dessa apólice de letrinhas tão pequenas e para que a gente possa utilizar melhor os nossos serviços, né, os serviços que são oferecidos pelas seguradoras e que, às vezes, a gente nem imagina que tinha. Sabrina, e aproveitando, né, essa questão toda me deixa pensando assim, com certeza foi motivada, pelo menos em partes, pelo aumento da demanda jurídica. Confirma-se isso ou não, né? Como que dá para observar também isso, a questão de ganho de escala também com a adoção dessa solução? Sim, assim, como nós já sabemos, o judiciário brasileiro, ele é um judiciário suburbado. É um judiciário, a justiça brasileira é uma das que tem mais processos no mundo, né? Assim, eu acho que o VisualOV, a aplicação do VisualOV para o judiciário, no judiciário, é muito positivo, inclusive para os magistrados, por quê? Porque com o princípio da simplificação, né, da claridade das informações da transparência, fica muito mais fácil para o magistrado também conseguir entender o que está acontecendo naquele caso, entender, por exemplo, se o VisualOV for aplicado nas evidências anteriores, né, que são trazidas no processo, também fica mais fácil dele entender o direito ali discutido, e a gente trazer, por exemplo, nas peças processuais, QR codes, links, infográficos, isso facilita, faz com que o magistrado ganhe tempo na análise daquela peça, né? Por exemplo, no caso de uma defesa, em que são juntados muitos documentos como comprobatórios, a gente pode fazer referência desses documentos que estão juntados no processo, na própria peça de defesa. Assim, o magistrado, em vez dele sair da peça que ele está analisando, daquele documento, né, que ele está lendo, e para ir à árvore de processos buscar aquele documento que está sendo referido na peça, basta que ele clique, ou leia com o telefone dele, aquele QR code, ou clique no link, e analise aquele documento imediatamente. Ou seja, o magistrado já ganha bastante tempo aí. E, assim, o visual loco, como no ramo do legal design, legal design tem o princípio da simplicidade, né? Então, as peças, sob esse princípio, elas são mais concisas, mais objetivas, com todas as imagens gráficas, os visuais, os infográficos, às vezes até vídeos e etc. As peças, ainda assim, são mais concisas e mais objetivas, porque elas demonstram muito mais simplesmente aquilo que está sendo dito, são muito mais simples e concisas do que as peças tradicionais, que a gente, como a gente conhece, são muito extensas, tem muitas páginas, etc. E que acaba, na verdade, que eu acho que é o mesmo princípio da apólice, é um bloco de texto, né? Isso torna, traz para o leitor um certo desinteresse em continuar lendo. Quando você traz elementos gráficos, você alterna elementos gráficos com o texto, você destaca pontos importantes que precisam de atenção, isso faz com que o magistrado também tenha mais vontade de ler aquilo que está escrito. Considere melhor os argumentos que estão sendo falados, né? Eu acho que, para o judiciário, a utilização no judiciário, só podemos falar em benefícios. E deixa eu aproveitar também a questão dos termos, né? Isso acaba sendo muito útil, porque, acredito eu, né, acompanhei já alguns debates de vários juristas, advogados, que comentam, às vezes, a dificuldade em compreender os termos técnicos do mercado de seguros. Isso ajudaria eles também, Ana, por exemplo? Sim, sim. Ajudaria porque a gente vai trazer, como a Sabrina comentou, a gente vai trazer isso para uma forma visual, né? E a gente sabe que todo o ser humano, ele grava melhor o que ele está vendo do que ele está ouvindo ou lendo. Então, a partir do momento, por exemplo, numa demanda judicial, você está discutindo a ocorrência de um acidente, quem é ocupado, né? O que aconteceu ali, efetivamente. Você pode trazer aquilo na peça de uma maneira, na maneira de um desenho. E aí, você vai chegar à solução daquilo muito mais fácil para o magistrado, para a seguradora e para o segurado. Da mesma forma, tantos termos que, às vezes, a apólice tem. Ah, e o prêmio, o que é? O prêmio é que eu pago? É o que eu recebo? As pessoas que não são do ramo têm dificuldade de entender, né? E isso com os gráficos, com os desenhos, até com os quadrinhos, isso tudo fica muito mais simples de você visualizar, do que você compreender somente na apólice, naquelas letrinhas todas que estão lá. Então, assim, sem dúvida, o visual logo vem ajudar muito nessa compreensão dos termos jurídicos, dos termos da apólice, principalmente, que contém muitos termos jurídicos. E esse assunto aqui está muito gostoso. Eu gosto muito de falar sobre isso, experiência do cliente, né? Como o design pode resolver problemas. E o pessoal, com certeza, deve estar se perguntando. Deve ter alguma história bem interessante, né? Existe algum caso, por exemplo, que dá para deixar bem explícito, assim, como essa ferramenta visual foi importante? E aí eu deixo aberto. Quem quiser começar? Sabrina? Sim, então. Nós temos hoje, em andamento, um projeto bem arrojado sobre isso, né? Voltado para direito do consumidor, que é, por exemplo, no caso das apólices, o que pode ser aplicado, na verdade, a todas as áreas de negócio que envolvem direito do consumidor, né? Nas defesas, nas peças processuais, nos processos de consumo. Ou seja, a gente tem aplicado o Visual Law, trazendo infográficos, links, QR codes, enfim, uma série de elementos visuais e gráficos. E, nesse projeto, nós analisamos, eu não vou citar um específico, porque a gente já tem um resultado já bastante expressivo, nós analisamos cerca de 80 sentenças, proferidas, e nos processos onde o Visual Law foi aplicado nas defesas. E nós podemos observar um aumento de 40% nas improcedências, ou seja, no êxito total do processo, e uma redução de 15% nas condenações de indones morais. E outra coisa que nós podemos observar é que, nas sentenças, que costumam ser, né, no direito do consumidor, em juizados especiais, por exemplo, que a quantidade é muito grande, nas sentenças que normalmente são padrão, né, em relação ao direito do consumidor e àqueles casos específicos, casos em que os juízes citaram trechos das defesas, em que a gente traz aquele destaque que a gente mencionou, que traz destaque de recursos gráficos, destaque de infográficos e etc., de coisas citadas em links, em QR codes, e isso citado expressamente na sentença, né, pelo juiz. E isso fez toda a diferença, a gente foi conversar com alguns magistrados, né, desses juízos que a gente apresentou às defesas em Vigiló, e a gente teve um feedback muito positivo dos magistrados, dizendo que, realmente, essa nova abordagem, ela traz muitos benefícios, inclusive, de ganho de tempo, produtividade, enfim, uma série de coisas positivas para o judiciário. Ana, quer complementar? Sim, é visível, né, nesses números que a Sabrina está apresentando, os benefícios trazidos, né, com esse uso da tecnologia. O direito é uma área tão cheia de ritos e normas, né, e muitas vezes a gente, algumas pessoas pensam, ah, essa coisa de design não é, não é na nossa área, mas não, ela pode ser aplicada e ela é muito bem-vinda e você vê frutos muito bons nesse sentido, porque facilita, né, a vida de todos nós, afinal de contas, a gente precisa, né, da ação, muitas vezes, do judiciário, e no ramo de seguros, facilita tanto nas demandas judiciais e nas demandas administrativas. Eu acho que é o uso de uma ferramenta excelente. Muito bem, eu estou gostando de saber muito mais, mas aqui, claro, o nosso bate-papo hoje, ele tem um enfoque no mercado de seguros, mas a gente está falando com um público maior, com certeza, tem bastante empresário que vem conhecer os ramos de seguro aqui no canal, inclusive, sejam muito bem-vindos, viu, jrs.digital é o site para ficar bem informado sempre, e também tem muitos artigos bacanas, a gente está sempre falando aí sobre temas diferenciados, de como o seguro pode impactar no dia a dia, e essa é a proposta aqui, trazendo sempre especialistas de ponta, como é o caso no programa de hoje. Mas essa ferramenta, ela também pode ser utilizada em outros segmentos. Pode, Sabrina? Com certeza. Como eu disse antes, não só nas áreas de negócios que lidam com leigos, como consumidores, por exemplo, em que você precisa simplificar a informação para que os consumidores entendam melhor quais são as regras do jogo daquele contrato que ele está celebrando, o visualório pode ser aplicado em um sem número de documentos jurídicos, tanto em políticas de privacidade, em termos de uso, que a gente está agora sobre a vigência da LGPD, que a gente ainda não tem sanções, mas a gente já está precisando fazer as adequações à lei. E isso é muito benéfico, por exemplo, para os termos de privacidade, que eu acho que é uma coisa que pouquíssimas pessoas leem, guias jurídicos, que as empresas podem desenvolver para os seus clientes, que auxiliam os clientes a compreenderem melhor quais normas, quais regulações são aplicadas naquele segmento de negócios, documentos corporativos, por exemplo, para que os colaboradores das empresas possam compreender as normas aplicadas ali, códigos de conduta, legislações aplicáveis, como por exemplo, de compliance, de corrupção, ou seja, tem uma gama enorme de aplicações do Visual Law, que é justamente para facilitar o entendimento de um documento jurídico, ou seja, qualquer área de negócio pode ser aplicada e com certeza trará benefícios. Então, deixa eu aproveitar e reforçar aqui, você falou que tem muito a ver com a LGPD, no caso. Quando a gente vê aqueles contratos de utilização, os termos de usuário para baixar um software ou para usar uma rede social, por exemplo, isso poderia ser muito mais fácil com essa ferramenta, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É assim, obviamente, o advogado que trabalha com o Visual Law, em conjunto com a pessoa que desenvolve o termo de uso e as desenvolvedoras de websites, etc., eles podem desenvolver, por exemplo, páginas interativas, onde a pessoa, o usuário, vai clicando, um exemplo básico, vai clicando nos ícones, por exemplo, para entender melhor aquele ponto ou aquele outro, etc., sem deixar de trazer o documento na íntegra, porque é importante que as pessoas tenham o acesso à informação do documento na íntegra, mas tendo uma interface muito mais amigável, uma interface que facilita mais o entendimento daqueles termos de privacidade tão extensos e que quase nem querem. E, Ana, no mercado de seguros, então, isso não é diferente, né? Muitos casos, corretores nos relatam, ah, o cliente, às vezes, não leu o contrato ou passou mesmo, também, né? Isso que aplica totalmente. Totalmente, sem dúvida, assim. O visual, aquele ponto seguro para as apólices, ele traz uma facilidade enorme, é o que a Sabrina falou, né? Você tem, você traz um documento interativo, sendo certo, que a gente tem que deixar a íntegra do documento, né? É importante, é um contrato, você está contratando um serviço, você tem deveres e obrigações, mas o visual, ele não vem tirar essa íntegra do documento, ele vem só destacar, ele vem te auxiliar, te dar facilidade, né? Trazer mais transparência naquele documento, em se tratando de uma relação de consumo, a transparência, a gente sabe que é fundamental. E aproxima o consumidor dessa linguagem, que muitas vezes é temida, por ser uma linguagem jurídica, ah, eu não gosto disso, porque eu não entendo, tem muita coisa difícil aí, não, não é difícil a partir do momento que você traz essa linguagem realmente com mais empatia, como a Sabrina falou no início, né? O objetivo do visual law é também, e esse, né, de ter a empatia em relação ao consumidor, aquela pessoa que não tem a obrigação de saber aqueles termos todos técnicos. Ana, e isso que você está falando, agora eu vou inverter um pouquinho a nossa sequência aqui. A questão de empatia envolve, claro, pessoas, né, e também todo o ecossistema, seja do mercado de seguros, seja do ramo de direito, né, ou até mesmo outros players que possam surgir mais ou menos por aí, ou seja, atuando em parceria, né, trocando informações. Sim, sim, sem dúvida. No caso do visual law, a gente também, os advogados, vão precisar de outras pessoas, né, do pessoal que cuida às vezes do design, às vezes do pessoal do TI, e tudo isso em prol dessa comunicação chegar clara, efetiva para o usuário, né. Então, assim, é realmente uma ferramenta que algumas pessoas podem até ter um preconceito, porque, né, a área jurídica é uma área tão cheia de formalidade, mas eu acho que isso precisa ir aos que a gente tem esse objetivo, né, de ir vencendo essa barreira e demonstrando que, olha, não é possível de ser aplicado, deve ser aplicado, deve ser aplicado, porque é bom, tanto para as seguradoras, como para os corretores, como para o consumidor. O corretor fica muito mais seguro de demonstrar para o consumidor, olha, eu estou vendendo um produto que tem esses benefícios, você vai poder utilizar, e está de uma maneira muito clara. Sabrina, e deixa eu aproveitar o gancho aqui, né, quando a gente fala em inovação, disrupção, né, pode causar uma estranheza no começo, mas alguém tem que ir lá e fazer, né, e o primeiro que faz sempre é destaque, é mais ou menos isso? Com certeza, com certeza. A gente pode perceber, inclusive, até em colegas e etc., com quem a gente fala sobre isso, sobre visual law, sobre legal design, inovação, e o direito é uma área ainda muito conservadora, muito tradicional, e tem muita gente que ainda tem resistência em relação à aplicação dessas novas práticas, né. uma coisa que é importante ser colocada é que o visual law, a aplicação do visual law, ela não busca desvirtuar o direito de forma nenhuma, na verdade, busca só simplificar, ou seja, a gente, com a aplicação do visual law, todos os requisitos técnicos legais dos documentos jurídicos, né, da informação jurídica são mantidos, né, em todos, em todos os seus níveis, por exemplo, numa contestação que tem os requisitos legais, nenhum desses requisitos é subvertido na aplicação do visual law, na verdade, o visual law, ele é um complemento da informação, ele é uma forma de trazer a informação de uma forma mais clara e prática, no, o que é preciso colocar é que a multidisciplinaridade no direito, né, trazer aí o design, a tecnologia e etc, são formas de agregar valor, de somar, de fazer com que o direito seja mais amplo, mais acessível, de melhor compreensão pelas pessoas que, em última análise, são regidas, né, por esse direito. Por isso que é importante que nós consideramos que a experiência do usuário, né, que você mencionou, o user experience, é muito importante para o advogado. Na minha visão, os advogados, eles têm que ter essa sensibilidade de quando eles estão lidando com pessoas leigas, que eles precisam simplificar a informação para que aquele que é regido pelo direito possa entender o que está acontecendo, né, porque a gente considera isso muito importante. Muito bacana, e não deixa de ser aqui um bate-papo que a gente está fazendo sobre inclusão, né, inclusão de mais pessoas para conhecerem seus direitos, né, seus deveres, também, lendo os contratos, está sendo muito bom o nosso bate-papo, mas estamos aqui já, né, chegando quase ao final do nosso programa de hoje, quero agradecer o tempo, a disponibilidade, né, e também dividir a expertise conosco aqui, com os espectadores também, e pedir também, antes das considerações finais, Sabrina, fala um pouquinho para a gente, né, sobre Miranda Lima Advogados, tem uma história aí já de muitos anos, né, mas que está sempre inovando, né? Sim, com certeza, o escritório, ele é um escritório que tem aproximadamente 15 anos, eu estou no escritório há 10 anos já, o escritório, ele é composto de pessoas jovens, os sócios fundadores são pessoas jovens, que estão sempre em busca das melhores práticas jurídicas do mercado, fazendo grandes investimentos em tecnologia, inovação, por exemplo, hoje, óbvio que as grandes, as grandes empresas, os grandes escritórios de advocacia, tem áreas dedicadas à inovação, mas ainda é um, uma área pouco perseguida pelos escritórios de advocacia hoje, né, poucos têm uma área dedicada à tecnologia e inovação, que é uma coisa que o escritório sempre esteve, sempre teve em mente, né, de estar sempre se dedicando e buscando novas práticas para melhorar a prestação de serviço, de um modo geral. E, com isso, né, nós chegamos no Visual Law, nos especializamos nisso, e achamos que esse é o futuro dos documentos jurídicos, na verdade, que eu acho que é um caminho sem volta, que a gente ainda está, ainda engatinhando, trilhando esse caminho, mas eu acho que o futuro dos documentos jurídicos é pelo caminho do Visual Law, o caminho gráfico. Bem, é uma, é uma área, é uma ferramenta apaixonante para se utilizar, não há o que se temer de utilizar o Visual Law, né, principalmente, considerando dentro do mercado de seguro, todo esse movimento tecnológico que está acontecendo, né, a gente sabe que o mercado de seguro vem passando por uma modernização grande, a gente já tem aí as insurtex, enfim, temos que estar acompanhando isso, né, e o Miranda Lima não é diferente, não está atrás, está acompanhando essa modernização, e por isso a gente aposta no Visual Law como uma nova forma de nos aproximarmos, das seguradoras, dos segurados, de trazer uma linguagem mais fácil, compreensível, mas sem tirar o teor de tudo que é importante, de todos os conteúdos do documento. Muito bem, né, nós estamos aqui, então, com Ana Carla Znar, ela que é advogada do Miranda Lima Advogados, especialista no setor de seguros, e com a Sabrina Creder, ela é sócia, Red de Tecnologia e Inovação do Miranda Lima Advogados também, foi um grande prazer receber vocês aqui no programa de hoje, espaço do JRS, está sempre aberto para vocês, viu, podem mandar os ativos, também, que eu sei que o pessoal do site está louco para ler, contem conosco aí nas divulgações, viu, pessoal? E estamos aí, né, sempre aí com essa missão de levar boas informações para o público com especialistas. Gratidão pela participação, viu? Nós que agradecemos, desculpe, Ana, nós que agradecemos o convite e pela oportunidade e espaço de falar também nessa ferramenta aqui, que nós somos muito apaixonados por ela. Para você que assistiu a gente no YouTube, um grande abraço, você na televisão também, nós voltamos com o programa Seguro Sem Mistério na próxima semana com mais especialistas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho